Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um problemão do The Ring que foi solucionado, mas não da maneira comum como a gente pensa. Pessoal, se você tá buscando gift cards de Xbox e de Playstation, jogos com ativação na Steam, eu quero falar pra vocês aqui do Hype Games. O Hype Games é um site de vendas de gift cards, de jogos na Steam, de diversos produtos de jogos fundado pela Level Up. Aqui você consegue produtos com bons descontos, com uma facilidade de compra e também com uma ótima segurança. E o Hype Games, pra te ajudar, criou o programa Hypados. Eu fui convidado para participar como embaixador e junto a gente criou uma página com as melhores seleções de produtos para você. Então acessa aí, o primeiro link está na descrição do Hype Games e vambora pro vídeo. O que acontece? Muitos sabem, né, quem principalmente jogou o The Ring desde o lançamento, sabe que um dos problemas do jogo é a sua otimização, né. Eu, por exemplo, joguei o jogo uma semana antes do lançamento oficial, numa 3060, e eu tive baitas problemas com otimização, principalmente em algumas áreas do jogo. O que me fez, né, ir no menu da Nvidia e ter que configurar pro jogo ficar fixado a 40 FPS. Porque se eu jogava a 60 FPS, eu sentia muita variação, o que me incomodava muito. Então do novo tava 60, dropava pra 40, voltava pra 60, depois dropava pra 30. Então eu sentia uma queda muito brusca de FPS. E aí, né, quando o jogo saiu, ele teve esse problema, tanto que as notas mais baixas dos usuários no Metacritic é no PC por causa disso, mas aos poucos eles foram melhorando e hoje o jogo se tornou um pouco mais otimizado. Mas ainda assim, eu vejo muita gente reclamar da otimização, principalmente pessoas que tem um PC mais de entrada, ou pessoas que tentam ao máximo jogar e não conseguem jogar numa forma confortável. Sempre tá com drops ou... Antigamente, eu não sei se agora isso melhorou, mas antigamente, por exemplo, tinha a questão de muito inimigo, o cavalo que não aparecia na tela do jogador, não renderizava, tá. Mas, assim como acontecia com o GTA V, que eu não sei se vocês sabem, teve uma época, né, desde o lançamento, na real, o GTA V tinha um problema de que o loading dele era insanamente demorado. Era um negócio que eu já vi demorar comigo em 5 minutos de loading pra você entrar a primeira vez no GTA. Quando o jogo crashava, às vezes eu desistia de jogar. E um modder descobriu, né, que tinha uma parada no GTA que parecia que tava sendo carregada duas vezes, ou mais de duas vezes, e que fazia o loading demorar isso, ó, muito tempo. E esse modder, aí, né, descobriu isso e resolveu os problemas do loading do GTA. No Other Ring, não é um problema, na verdade. É... É um problema, né, mas o problema não dá pra ser solucionado igual o do GTA, que era meio que um bug, porque o que causa lag no Other Ring foi removido por um modder, tá, e teve um ganho muito bom pras pessoas que instalam esse mod. E, bem, no jogo, a árvore, a Earth Tree, é considerada uma praga, né, na história, pode ser considerada uma praga, ali, que se infestou nas terras intermédia, vindo dos céus. Por que eu tô falando isso? Porque o lag no seu PC também é por causa desta praga da Earth Tree. O que acontece? Um modder, né, ele chegou e viu que a Earth Tree tá o tempo todo ali no cenário, aí, de fato, você tá andando no jogo, a Earth Tree tá lá. Se você olha pro horizonte, você tá vendo aquela árvore linda e maravilhosa, né, e sempre tem, de vez em quando tem efeitos da árvore, que ela fica caindo, aquelas luzinhas ali, a árvore faz uma parte total do mapa do jogo. E ele viu que esta árvore, né, aparentemente estava causando lag no PC, né, deve estar causando lag nos consoles também, tá, só que nos consoles, eu percebi uma diferença que não tem tanto lag quanto no PC, é que no console as gramas parece que carregam depois, no PC parece que já carrega tudo de uma vez. A forma de carregar parece ser um pouco diferente. Mas, enfim, o que esse cara fez? Ele pegou e tascou a lenha na Earth Tree, ou seja, ele colocou um mod pra galera jogar que você pode remover a árvore, a Earth Tree, a árvore do mapa do jogo. E, aparentemente, deu uma melhoria muito, mas muito significativa, muito significativa pro jogo, tá. Ele fala que com o mod, teve PCs, né, que deu ganho de 10 a 15 FPS. Cara, isso é muita coisa. Se você tem um PC que está rodando a 20 FPS, que é basicamente injogável, você instala isso aqui, você torna o jogo jogável pra você, tá. Então, a Earth Tree realmente é uma praga pros jogadores de PC. Ela realmente estava lagando o negócio, tá. Ele fala que funcionou aqui com uma GT 1030, tá. Teve um aumento, nesse caso, de 15 frames, tá. Então, dependendo, guys, se você joga no PC, vale a pena o teste desse mod caso você estava sofrendo muito ou nem sequer estava conseguindo rodar o Iron Ring num FPS aceitável. Vale a pena o teste disso aqui, tá. E, infelizmente, isso é uma escolha técnica do jogo, sabe. Porque a Earth Tree realmente precisa estar presente, né. Porque ela é a maior coisa que tem ali no mapa. Então, ela tem que estar presente ali no jogo. Não tem como, né. Então, é algo que a FromSoftware teve que colocar. E a FromSoftware, por não ser muito boa de otimização, acabou pagando o preço dessa Earth Tree. Está sempre lá, gigantemente, no horizonte. Por mais longe que tu esteja do mapa, é possível vê-la, tá. Então, esse daí é a solução do mod. E pode ser a solução para muitos, tá. Não é, sei por, se você não está acostumado a instalar mods, talvez não seja muito simples. Você precisa instalar o mod Engine, que é um negócio que você instala dentro da página do Ring para aceitar mods, tá. E o outro problema é que, provavelmente, também esse mod não funcione online. Pode ser por causa do anti-cheat do jogo, tá. Mas vale a pena, porque, pô, se você já não joga por causa que está rodando a 15, 20 FPS, você sacrifica online para jogar. Isso, inclusive, diminuiu aqui os requisitos de placa de vídeo, tá. Como eu falei, é uma GT 1030, que eu acho que ela não está nos requisitos. Então, placas que não estão no requisito podem fazer o teste também para ver se funciona, tá. Infelizmente, é uma feature muito importante para o jogo e que eu não sei se é algo que é possível ser resolvido por meio de atualizações por parte da FromSoftware, porque eu não acredito que seja um código, um programa da árvore. Eu acredito que o problema é a árvore em si, porque ela está muito longe, sendo sempre renderizada no mapa, tá. Então, eu acredito que isso não seja algo resolvível, tá, por parte do jogo, como foi o GTA. Mas é uma solução para os jogadores de PC. Nos consoles, você não tem tanto problema. Tem, a otimização também não é a melhor coisa, mas não é o problema. No PC eu acho que é pior, ainda mais essa questão de ter vários modelos de placas, etc. Aí a galera está sempre sendo prejudicada de alguma forma. Então, essa daí é a solução maravilhosa, tá, do modder para Elder Ring rodar brabo. E só para a gente finalizar o vídeo aqui, eu quero falar de uma coisa que foi feita, uma pesquisa com mais de 100 mil jogadores de Elder Ring, em relação ao co-op, ao online do jogo. O que acontece, essa pesquisa foi feita por dois canais grandes, o Zio Storm e o Chase The Bro, talvez vocês conheçam também, tá. Eles decidiram fazer uma pesquisa, e na verdade, essa pesquisa era mais para poder tentar chamar a atenção da From e da Bandai, em relação à principal coisa que vem desde Dark Souls, Demon's Souls, e que até hoje não foi atualizada propriamente, né, com os dias atuais. Que é algo que está datado, que é o online, o PVP, o co-op do jogo. A gente trouxe aqui o mod do jogo já, que melhorava muito a experiência de co-op dos jogadores, e é algo que hoje já está datado, né. O co-op hoje é muito padrãozão de Demon's Souls e tal, deveria ter melhorias, e essa forma de co-op, para mim, não se adaptou ao mundo aberto de Elder Ring muito bem. E nessa votação, tá, a menos de 10% acham que o PVP, né, em relação ao PVP, ao co-op, menos de 10% falou que é muito balanceado, tá. Enquanto a maioria falou que está muito desbalanceado. Principalmente em algumas questões de bug, em questão de glitches, né, do PVP, ele não está indo muito bem. Então é algo que realmente a From Software, não só o PVP, né, o co-op em geral, precisa ser atualizado, tá. E agora não tem como mudar, porque já saiu, mas os próximos jogos eu acho que a From Software já devia começar a pensar num co-opzinho mais atualizado, melhor, sabe. Mas é isso, tá, essas aqui são as duas notícias. Se você tem PC, testem aí, me digam nos comentários se realmente resolveu esse problema em questão de FPS, tá, eu adoraria saber. Aí quem tem um PC um pouco mais fraco, ou um PCzão da Xuxa, tá. Vamos ver se esse PC da Xuxa vira um PC do Show do Milhão. E fica bravo, tá. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço, um beijo no popô. E até a próxima. Tchau.